Essa é a modelo Pathy Doce. E o conteúdo bem quente dela tá lá na FanFever. Em promoção por apenas R$19,90 até o dia 17. Corre na fanfever.com barra Pathy Doce. E veja tudo que ela não posta aqui, hein. Acabou muito tempo com uma mina, ela pega teu esquema… Mano, se ela quiser, faz você gozar em cinco minutos, mano. Menos, menos. Dependentes também, é, viu? Tá ligado? É verdade. Porque a pessoa vai conhecendo muito o corpo da outra. Nem chega nada de… Nem precisa nada de boteco, de nada. Não, é verdade. Você acha que você consegue fazer liguzão em quanto tempo, assim? Tipo, se você quiser fazer bem rápido mesmo, sem puxa. Só no boquete. Isso é raro, hein? Sem mão, sem mão, hein. Caralho! Sem mão? Sem mão. Boquete é… Boquete bom é sem mão. Falei que o senhor é o melhor do Brasil. E tem esses vídeos lá na FanFever sem mão? Tem. Bom, tá lá assim, né, vai ver. É tipo andar de bicicleta sem as mãos, tá ligado? Maró, moto. Como posso te pedir um negócio? Coloca um novo desse. O quê? Sem mão. Sem mão. Lá nessa semana na promoção. Pode ser? Pode ser. Então faz um e se der pra falar no vídeo, ó. Pra galera do Pagode. É, é! Uma provada, mas não cateado. Cateado. Galera do Pagode. Vai lá e prova, mostra a técnica lá. Tem que provar. Caralho, sem as mãos. Boa. Impressionante, velho. É. Impressionante mesmo. Caramba. É interessante, é porque... Eu tô imaginando aqui. Olha tudo, hein? É um talento, hein, Paty? Eu tô também. Porque é exatamente isso que eu já escutei. Impressionante, né? Mas... Ele não toca uma punhetinha, nada? Não. Não, ela tá trabalhando, né? Não. Caralho. Eu tô tentando se ele vai ensinar. E você faz ele gozar assim, sem as mãos? Sem as mãos. Como? Como? Palmas, palmas. Caralho. Como? É rápido. Como que faz isso? A gente vai ter que assinar esse conteúdo pra ver isso aí. Desculpa, mas eu vou tentar. Vai ter que ter uma análise do Fantástico, alguma coisa. Chama o VAR que eu quero ver isso daí. Caramba. É difícil? Você pode dar uma dica pras mulheres que assistem a gente e querem saber como fazer melhor isso também? Então, eu uso muito a língua. Eu deixo a língua aqui, porque se tu deixa ela atrás, fica um buraco, né? Não tem onde. É como se fosse tu imitar mesmo a tua pepeca ali. Ah, tá. Ó. O pau... Aham. Às vezes tu dá uma segurada aqui mais firme na boca. Tá. Que é pra fazer a pressão ali. A pressão. E engolidaço. E mão na coxa. E mão na... E garganta profunda e movimento contínuo. Como se fosse um sexo, assim. Como se fosse uma penetração. Não foi a mão. Não foi a mão. Não foi a mão. Mas não bate no guligurro? Não dá um... Não dá um... Ah, eu gosto. É bom? Eu gosto. Caramba. Dá a babaceira, né? Não dá aquela boa. Isso não é ruim. Isso é bom, pô. Isso que quer. Ai, cara. Isso é bem bom, na verdade. Vocês já chegaram a estourar champanhe no chupisco? Não, mano. Nunca. Por isso que... Eu não. Já. Ué. Ué, mas não é não. Eu vou mentir. Falar que eu não. Não deu certo. Já, cara. Não deu certo isso aqui. Foi engraçado. Já. Já. Eu não, eu não. Você é fraco. Mas por que não? Porque a gente não conseguiu. Preciso tocar um punhetaço junto, velho. Preciso tocar um punhetaço. Não, é difícil. Cara, na boa. Tem dia que você tá muito... Não, é um ponto de bala. Tudo bem. Fudeu a noite. Depois de uma boa semana. Não, mas beleza. Mas... Beleza menos pra menina. Não, mano. Você tinha dois tiros, não tinha? Não tinha. Não. Foi, morreu. Acabou a festa. Eu falei, vamos comer uma pizza lá. Foda-se. Mas, cara, vou te falar, pra mim, a mina sai perdendo. Não, eu... É, às vezes, mais excitante do que transar em si, assim. Ó, pelo fato dela nunca mais ter me atendido, eu acho que não foi muito bom pra ela, não. Não, mas assim, tem menina que prefere fazer oral que receber e tal. Tem gente que prefere, dá prazer pra outros. Sim, sim. Não era o caso. Você aguenta um braço inteiro no teu rabo? Calma, que eu tenho um boteco, viu? Não, mas aí, problema nenhum. Enfia o meu braço todinho na tua bunda. Clica aí no link e vai lá ver o vídeo que a gente ligou pra uma garota de programa pra convencer ela a dar uma dedada no boteco de um véio. Vê, tá muito bom.